Eu vou revelar mais mobs de Minecraft capturados na vida real. E como vocês sabem, esses daqui vão ser mobs em suas versões assustadoras. Então vamos lá começar. Tem bastante mob aqui e tem uns mobs bem diferenciados. Tipo essa lua assustadora e essas minhocas gigantescas. Olha que bizarro. Mas bora começar com uma coisa mais simples. Eu acho que eu vou começar com... Deixa eu ver. É esse creeper aqui. Olha ele correndo. Ele tá quase caindo de cara no chão. Então vamos apertar esse botão e aí vai começar a girar essa roleta. O item que caiu nessa roleta a gente vai ter que coletar pra desbloquear os mobs. Bora lá, a roletinha tá parando, tá parando. Eita, 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 parou. Que? 32 madeiras. Tá, tudo bem. Vai ser bem fácil fazer isso. Aqui nessa vila tá cheio de madeira. Já vamos começar pegando madeirinha aqui. Eu vou tentar fazer pelo menos um machado de pedra pra facilitar. Bora fazer uma picareta. Depois pegar pedra. E aí fazer as nossas ferramentas de pedra. Pronto, agora sim a gente vai conseguir pegar todas as madeiras. Vou sair pegando as madeiras das casas dos villagers mesmo. Acho que eles não vão se importar muito não. Faltam só mais duas. Vamos lá, vamos lá. E pronto. Pegamos 32 madeiras. Mas antes de desbloquear o nosso creeper, bora pegar um pouquinho de fener, porque eu já tô começando a ficar com fome. Aí vai dar pra fazer bastante pão. Agora sim, a gente já tá preparado pra desbloquear o nosso primeiro mob, o creeper. Vamos olhar que vai ser o creeper assustador na vida real. Então é só a gente jogar todas as 32 madeiras aqui. Bora lá. Engole tudo, engole tudo. Será que desbloqueou? Eita, tem uma placa. O que que é... Tem um bicho desenhado na placa. Oh, oh, incrível. Eu acho que era esse bicho aí. Caraca, que bicho bizarro. Olha isso. Eita, aí apareceu mais dois. Tá, realmente, esse bicho é muito assustador. Ele não parece 100% um creeper, porque tem que arrancar esses braços dele. Mas sério, o corpo dele é muito parecido com um creeper. É bem esticadão e, cara, eu acho que esses braços dele também não servem pra nada. Não faz diferença ter aí ou não. Olha que coisa bizarra. É assim, o olho gigantesco, essa boca bem assustador. Mas isso daqui só foi o primeiro. E daqui pra frente vai ficar cada vez mais assustador e realista. Então vamos logo escolher o nosso próximo mob pra gente desbloquear. Bora ver qual que vai ser o próximo. Eu acho que vai ser... Deixa eu ver. Tá, vai ser esse zumbi aqui. Bora primeiro nos mobs mais básicos, né? Então bora apertar o botão e vai começar a girar a roleta. Tomara que caia o negócio bem fácil. Bora lá. Tá parando, tá parando. E... Ai, 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 ai. Parou. 64 neves. Tá bom, cara. Eu só vou precisar encontrar essas neves. Vai ser fácil quando a gente achar. O problema é achar. Pera. Ali. Ali atrás. Tem bastante neve. Caramba, que sorte. Eu achei que eu ia ter que sair do mapa e procurar algum outro bioma, mas tem neve bem ali na frente. A única coisa que eu vou ter que fazer é uma pá. Bora então pegar uma pedrinha e fazer a nossa pazinha. Agora sim, bora pegar essas 64 neves. Será que a roleta aqui é o bloco de neve ou uma bola de neve? Eu acho que é o bloco. Mas tudo bem, não tem problema. Bora já começar a pegar bastante neve aqui. Provavelmente eu vou ter que fazer 64 blocos de neve. É, vai dar um pouco mais de trabalho do que eu achei que daria. Mas tudo bem, bora continuar. E pronto, já conseguimos as nossas 64 neves. E vamos logo, porque tá ficando de noite. Agora a gente já pode desbloquear o nosso próximo mob, que vai ser ele. O zumbi. E a gente joga todas as neves aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, engole tudo, foi. Beleza, será que desbloqueou? Opa, acho que sim. Eita, é um corredor. O que que é isso? Tem alguém ali. Tem alguém ali, tem alguém ali. Sumiu. Ah não, para. Tinha alguém ali no corredor, galera. Ai, caramba. Que susto. Ah cara, não acredito. Tinha que ter jumpscare. Sério, que coisa bizarra aí. Oh, já tá de noite. E vocês sabem o que que isso significa, né? Que vai começar a ficar assustador. Que que é isso? Que que é isso? Nossa. Tem uns fantasmas aqui. Sai. Sai fora. Tá onde que eles vieram, cara? Ah, eu não acredito. Eu vou precisar dormir. Não, a gente vai ter que dormir. A gente vai ter que dormir. Não tem como ficar acordado agora não. Ai, ai, ai. Sai, eles estão me morderando. Sai, 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 sai. Como assim? É minha primeira noite aqui. Por que eles estão aparecendo assim? Cara, eu acho que isso não é normal. Mas tudo bem. Bora correr pra alguma casa e tentar dormir. Pronto. Consegui. Consegui deitar numa cama. Perfeito. Agora sim, eu acho que os fantasmas já vão embora. Já começaram a aclimar aqui. Cara, sério. Que bizarro. Eu não tava esperando por isso. Que coisa assustadora. Mas agora a gente já tá pronto pra desbloquear o nosso próximo mob. E eu acho que vai ser esse Warden aqui. Ele tá andando mó de boa aqui, cambaleando. Bora apertar o botão e descobrir como que a gente vai desbloquear ele. Tomara que não seja muito difícil. Por favor, Warden. Vamos lá. Tá parando, tá parando. E parou. Cinco lãs vermelhas. Ah, cara. Sério? Peraí. Aqui tem lã vermelha. Será que a gente pode pegar a lã vermelha aqui da roleta? Cara, eu acho que não. E eu não vou nem tentar pegar. Porque da última vez que eu tentei pegar as coisas aqui do mapa, eu acabei morrendo. Então bora fazer do zero. Até porque tem bastante ovelha aqui. Eu poderia fazer uma tesourinha pra pegar as lãs dela. Mas, cara, eu vou perder muito tempo. Então bora pegar do jeito mais bruto. Já tenho três. Ah, e eu já vou pegar também as florezinhas vermelhas pra pintar depois as lãs. Falta só mais duas lãsinhas. Vem cá, ovelha. Tem uma ovelha aqui, mas a lã dela é preta. Eu preciso dela branca pra conseguir pintar mais fácil. Ah, aqui. Vem aqui, ovelhinha. Pronto. Agora é só transformar essas florezinhas em corante. E depois fazer as cinco lãsinhas vermelhas. Tá, foi bem fácil isso daqui. Tinha um Iron Wallen aqui na vila. Deve ter pegado o ferro dele e feito uma tesoura. Desculpa, ovelhinhas. Mas eu já tô mais que preparado pra desbloquear esse Warden assustador. Então é só jogar todas as cinco lãs aqui. Vamos ver se desbloqueou. Eita, acho que sim. Eita. Caraca. Olha esse Warden. Que coisa bizarra, cara. Ele é muito realista. Tem umas cabeças, tipo umas almas dentro do peito dele. Olha isso. Que coisa bizarra. Esse daqui é o Warden mais realista que eu já vi na minha vida. Sério. Olha isso. Ficou tudo escuro, vocês viram? Tinha umas caveiras brilhando, cara. Eita. Ele ficou bravo. Ele ficou bravo. E parece que tem alguém gravando com uma câmera antiga. Olha isso, cara. Tá muito realista. Sério, quem fez esse Warden aqui tá de parabéns. Ficou muito bom. Olha isso, cara. Não dá pra saber se é verdadeiro ou falso. Parece até que é uma fantasia de tão realista que tá. Mas vamos logo escolher o nosso próximo mob. E pra fechar a lista dos mobs que já existem no Minecraft, sobrou só o urso. Os mobs que sobraram são só mobs que nem existem no jogo. Então bora apertar logo esse botão pra ver o que o urso vai pedir. Tomara que seja alguma coisa bem fácil. Vamos lá, tá parando e parou. Cinco ferros. Tá bom. Eu achei que ia ser coisa mais difícil. Cinco ferros é até que tranquilo de pegar. Tem o Iron Golem aqui. A gente pode pegar o ferro dele. Vem cá então, Iron Golem. Sobe uma torre. E depois é só a gente pegar todos os ferrinhos. Pronto, já pegamos. Deixa eu ver. O quê? Não, não é possível. O Iron Golem dropou cinco ferros. E pera. Tem mais um Iron Golem nessa vila? Qual é a chance desse Iron Golem ter dropado cinco ferros direto? Credo, cara. Eu tô ficando assustado. A gente se no Iron Golem dropar cinco ferros é muito baixa. Mas que bom. A gente não vai precisar minerar pra pegar os ferros. Eu tava esperando que esse Iron Golem desse só três ferros. Mas perfeito, cara. A gente já vai poder desbloquear o nosso próximo mobzinho. Que vai ser o urso polar assustador. Então a gente joga os cinco ferros aqui. Vamos lá. Desbloqueou. Opa, sim. Cadê o urso polar? Eita. Que isso? O quê? Caraca. Olha esse urso. Vocês viram isso? Cara, é uma gravação real de um urso polar. E olha o olho dele. Tá, sei lá, branco. Parece o urso polar do Herobrine. Cara, mas eu acho que eu sei o porquê que tá acontecendo isso. Porque tem alguém gravando com uma câmera com flash. E aí o olho dos animais brilham quando tá gravando assim. Mas mesmo assim fica assustador. Imagine um urso com o olho branco assim de Herobrine brilhando aparece na sua frente. Um urso normal na vida real já é bem assustador. Mas imagine um urso do Herobrine. Que bizarro. Mas até que esse urso não foi tão assustador. Eu achei que ele ia ser um pouco mais. Mas eu tenho certeza que agora vai ficar assustador. Porque chegou a hora dos mobs que não existem no Minecraft. Tipo essa lua bizarra. E aquelas minhocas titãs. Bora na lua então. A gente aperta o botão e aí a roleta começou a girar. Por favor, luazinha. Pede um negócio bem fácil. Vai lá. Tá parando, tá parando, tá parando. Ih, parou. O quê? Cinco esmeraldas. Ah, cara. Eu não acredito nisso. Tá bom. A gente tem que arranjar um jeito de pegar esmeralda. E o jeito mais fácil é na vila. Vamos ver se tem algum vídeo aqui. Cara, não tem nem vídeo aqui que tá trocando coisa. Mas já tá ficando de noite também. Os vídeos já estão indo dormir. Então bora começar a preparar as coisas pra gente fazer o nosso... Oxe, o que é isso? O que é isso? Uou! Galera, olha a lua do nosso jogo. Ai, cara. Isso tá bizarro. Ai, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Eu tô ficando assustado. Olha essa lua, cara. Que coisa assustadora. Ela virou a lua do mal. E ela tá gigantesca. Ai, caramba, 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 caramba. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. Tá, a primeira coisa que eu preciso é de madeira. A gente tem que pegar madeira. Eu tenho que fazer um villager flecheiro. Agora a gente precisa achar cascalho. Nossa, eu não faço a mínima ideia de onde eu vou achar cascalho. Tá, tem uma mini caverna ali. Ai, caramba, tem um esqueleto. Olha a lua, cara. Que coisa assustadora. Ai! Sai daqui, aranha. Sai daqui. Ficou muito medo, cara. Tá, agora sim. A gente precisa de flint. Dois flintes especificamente. Ó, já tem um aqui. E conseguimos os dois flintes. Aí a gente vem aqui, faz a nossa mesa do flecheiro. E aí agora é só a gente pegar bastante graveto. Ai, cara, essa lua. Sério, que coisa bizarra. Olha isso. Imagina essa lua aqui na versão da vida real. Ela vai ser mil vezes mais assustadora. Vamos pegar bastante madeirinha. Porque tá de noite. A gente não vai conseguir trocar com os villagers agora. Eu já aproveito e pego a madeira. Porque a gente vai precisar de graveto pra caramba. Sai daqui, zumbi. Sai daqui. A gente precisa de dois packs e meio. Ai, sai. Sai fora. Tá, eu fiz estique até demais. Fiz três packs de estique. Mas já tá perfeito. Bora voltar pra vila e ir dormir. Pra tirar essa lua assustadora daqui. Credo, cara. Eu não esperava que o mundo ia ficar tão assustador assim. Vem cá, villager, me empresta a cama. Vamos deitar. Finalmente, cara. Finalmente. Pronto. Já dormimos. E agora sim. Aquela lua assustadora já não vai... O quê? Ah, não. Não, 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 não. Cara, não é possível. Até o sol. Que coisa assustadora, cara. Ai, tudo bem. Tudo bem. Vem cá, villagers. Eu preciso que vocês trabalhem de flecheiro pra me dar esmeralda. Vamos lá. Quem quer trabalhar? Quem quer trabalhar? Ninguém quer trabalhar? Ah, villager. Vai trabalhar. Aqui, ó. Vem. Alguém pegou trabalho aqui. Opa, opa, opa. Pegou trabalho. É, mas ele não troca nada por esmeralda. Eu não acredito. Mas tudo bem. É só a gente tirar e depois colocar no chão e esperar vir um que troca graveto. Aí, pronto. Já veio. Um, dois, três, quatro e cinco. Perfeito. Já temos aqui as cinco esmeraldas. Ó, toma aqui graveto pra você, villager, porque eu não vou usar mais, não. E agora sim, com as cinco esmeraldas a gente vai poder desbloquear o próximo mob, que vai ser a lua assustadora. E, na real, agora virou só o assustador. Que bizarro. Bora então jogar todas as cinco esmeraldas aqui. Será que desbloqueou? Oxe, eu acho que sim. Eita! Olha isso, cara! É a lua assustadora! Olha isso! Que doideira! Ela tá se aproximando. Pera. Ela tá caindo na terra. Quê? Olha. Que bizarro! Corre, 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 corre! Caraca! Tenho certeza que ela destruiu tudo. Credo, cara. Ela realmente, na vida real, ela é mais bizarra que no Minecraft. No Minecraft, pelo menos, ela é assustadora, mas fica parada lá no céu. Por enquanto, ela ainda não caiu. Eu não esperava que isso ia ser tão assustador assim. Credo, cara. Olha isso! Ela cai e destrói o mundo inteiro. Olha isso! Olha esse final, cara. Treme tudo e... Já era. Acabou. Mas bora pro próximo e vai ser essas minhocas bosses gigantescas aqui. Vou apertar o botão e... Tá girando a roleta. Só tem dois itens. Tomara que caia mais fácil. Vamos lá. Tá parando, tá parando e... Parou! Ah, não, cara. Cinco diamantes. Tinha que ser, né? Tinha que ser a roletinha pra impede diamante. Ó, já não vou aproveitar que tem um Iron Golem aqui. Bora bater nele e pegar os ferros, porque eu preciso de uma picareta de ferro. Então, pra facilitar, a gente já pega os ferros do Iron Golem. Aí, depois que pegar os ferros do Iron Golem, a gente já faz a nossa picareta. E bora procurar uma caverna pra gente pegar esses diamantes. Tá, já achei a camada mais baixa. Oh! Oh, oh. Ai, tem um creeper aqui. Negócio de warden ali. Ai, caramba. E agora? O que a gente faz? Eita, o creeper caiu. Tá, eu acho que aqui não vai ter nada demais, não. Não vale muito a pena a gente cair. Ai, caraca, cara. Aqui eu não posso fazer muito barulho. Corre, corre, de boas. Tem um diamante ali. Eu acho que é um diamante. Ai, é um diamante. Ai, caraca. Beleza. Dois! Perfeito! Um, dois. Tá. Preciso de mais. O que é isso? Não, 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 não. Sai, esqueleto, sai, esqueleto. Não faz barulho, não faz barulho, cara. Fica quieto. Fica quieto, esqueleto. Ai, caramba. Quebra isso, quebra isso, quebra isso. Nossa. Tem diamante aqui? Não, mas tem um balde. Vou pegar um balde. Ah, preciso sair daqui logo. Vambora. Aqui tem alguma saída? Tem diamante! Mais um! Beleza! Mais um aqui. Mais um aqui. Ai, mais um, mais um, mais um. Perfeito! Cinco diamantes. Nossa, tem mais um. Seis. Tá, já conseguimos todos os diamantes. Agora é só a gente voltar com cuidado pra não spawnar o Orden. Ai, cara, tô ficando com medo. Olha essa luz. Meu, olha esse pôr do sol bizarrésimo aqui. Que coisa estranha. O sol assustador tá se pondo e quem tá subindo é a lua assustadora. Bora rápido desbloquear o penúltimo mob, que vai ser essas minhocas bosses gigantes assustadoras. Bora jogar todos os cinco diamantes aqui. Beleza, foi cinco. Desbloqueou! O que é isso, cara? É um monte de minerador numa caverna. Vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo? Tem uma minhoquinha. Cara, aquela é a cobra, a boss minhoca gigante. Eita, que isso? Vocês viram esse final? Caraca! Caramba, o tamanho da minhoca, cara. Tá, agora eu entendi. Realmente, aquilo lá era só a língua dela. Olha que doido, cara. Ela usa a língua pra pegar o cara e depois ela devora todo mundo. Não tem como. Esse buraco aqui provavelmente foi feito por ela, cara. Achei que tinha sido por mineradores, mas não. Sério, que coisa assustadora. Esse daqui foi um dos mais bizarros que a gente já viu. Mas agora chegou a hora do último mob. A coruja. A coruja, cara. A coruja é o último. Mas tudo bem, né? E coruja não tem Minecraft, cara. É um bicho tão fofinho. Podia ter o Minecraft. Vamos apertar o botão e aí vai começar a girar a roleta. Só tem um item na roleta, mas ela tem que girar. Vamos lá, roleta. E parou! O quê? Carne de piglin zumbi. Ah, cara. A gente vai ter que ir lá pro Nether. Não dá pra usar a carne de zumbi normal, não? É, provavelmente não. Vamos dormir aqui pra ficar de dia. E aí vai facilitar a gente fazer o nosso portal. Ainda bem que eu tinha pegado aquele balde lá na caverna. Porque aí eu já vou conseguir fazer aquele portalzinho de speedruns. Eu vou precisar achar água e lava. Água já tem aqui. Agora a gente precisa achar um laguinho de lava pra fazer o nosso portal. Se eu não me engano, eu tinha um laguinho desse aqui nessa caverna. Bora descer e procurar. Acho que não vai ser muito difícil de achar, não. Ah, sabia que tava aqui, cara. Olha o lagão de lava que tem aqui. Nossa, cara. Do lado da Deep Dark. Mas tudo bem. Será que dá algum problema a gente fazer um portal na Deep Dark? Depois é só finalizar aqui. Depois é só fazer o isqueiro. E bora pro Nether pra pegar a carne do piglin zumbi. Bora bater nele aqui e pegar uma carne. Ai, caramba. Deixa eu fazer uma torre aqui. E aí vai ser mais fácil pegar a carne deles. Olha isso, cara. É um monte. Bora sair batendo em todos aqui. Nossa, cara. Olha isso. Tô fazendo uma farm de carne de piglin. Eu já matei vários aqui. Tá, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou correr pra cá. E agora eles vão começar a vir atrás de mim. Tá, beleza. O bom deles tá vindo atrás de mim. É que os piglins normais não vão querer me atacar. Caraca, olha essa zona, cara. Isso. Beleza. Demos um olé neles. Vamos pegar todas essas carnes. Confere se tem cinco. Nossa, tem oito. E vambora entrar de volta no nosso portal. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Vai, 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 vai. Deu certo. Conseguimos fugir. E estamos com todas as carnes dos piglins zumbis. Olha que fofinha, cara. Quero muito saber como que ela vai ser na sua versão assustadora. Vamos então jogar todas as carnes aqui. Cara, tinha oito. Vamos jogar todas as oito mesmo. E opa, desbloqueou. Eita. Que isso, cara? Olha essa coruja. Que coisa... Ai! Que susto! Nossa, cara. Vocês viram esse final? Ela pula na tela. Que coisa estranha, cara. No final, tem um mega corujão bizarro ali. Credo, cara. Olha isso. Que coisa bizarra. Sério, realmente. Esse foi o mob mais assustador. Eu acho que a gente viu até aqui. Que coisa estranha. Mas agora eu quero saber de vocês. Comenta aí embaixo qual foi o mob que vocês mais acharam assustador aqui nesse vídeo. E se você gostou, já sabe, né? Deixa o like e se inscreve no canal. A gente vai indo. Até a próxima e... Tchau! Tchau!